Beleza pessoal, então é o seguinte, deixa eu explicar uma coisinha aqui que é importante aqui antes Quando você faz o deploy, vamos fazer aqui o deploy, vejo que eu vou desconectar, estou conectado e vou fazer o deploy, certo? iOS 64 bits, certo? Vamos fazer o deploy Então ele está fazendo o deploy aqui, então olha só pessoal que interessante Ele vai gerar um arquivo .ipa, esse arquivo .ipa é que é o projeto em si que vou ter que levar lá para App Store, certo? Então, já vamos abrir aqui, aguardar ele gerar aqui o .ipa para eu poder mostrar para vocês, tá ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Daqui a pouco ele termina, ele vai colocar aqui no arquivo pessoal, aqui no computador Dentro do teu projeto aqui, onde nós temos os arquivos do nosso projeto Ele tem o Android, que é aquele que a gente já testou, já fez o deploy O 32 que a gente usou então para a gente colocar no nosso celular iPhone 32 bits Aqui o Windows 32 e aqui então finalmente para o iOS device 64 bits Aqui está o projeto e aqui vai ter um arquivo chamado .ipa, estão vendo aqui? Olha, está aqui ele Esse arquivo aqui, então é o arquivo que eu preciso enviar lá para App Store É este arquivo aqui, então você vai procurar ele aqui e ele também você consegue estar localizando ele lá dentro do Mac, tá ok? Já vamos vir aqui, vejo que ele ainda está fazendo o deploy aqui só um pouquinho Enquanto ele está fazendo esse deploy aqui, vamos acessar aqui o nosso Mac aqui E vamos acessar aqui o nosso browser Bom, aqui na verdade o que tu vai encontrar pessoal? Se tu vier aqui dentro do Finder aqui ó E você procurar aqui por aplicativo, você montar aqui pa-server aqui ó Pa-server Aqui você vai encontrar a pastinha pa-server, onde tem esse scratch de ir aqui E aqui você vai encontrar então pessoal, alguns arquivos, tá certo? Deixa eu ver, não é, não é nenhum desses aqui É, acho que é nesse outro aqui Scratch de ir Onde é que está aqui? Só um pouquinho Tá aqui ó, Neri iOS iPhone Tá certo? A gente entrando aqui dentro, vai encontrar o Project 1 iBeacon, que foi do meu curso anterior E vai encontrar o arquivo de agora, Project 1 iBeacon eventos.ipa É esse arquivo aqui que nós vamos ter que gerar pra lá Então você consegue encontrar ele tanto lá no Windows, quanto aqui Tá certo? Nós vamos enviar isso aqui pelo Application Loader Antes disso, nós vamos acessar aqui o nosso browser aqui ó Sleep Browser aqui E vamos fazer o seguinte Veja que nós temos aqui então, aqui developer Vamos acessar aqui, nesse momento aqui Vamos lá A nossa conta Então pra que a gente consiga enviar esse arquivo aqui Deixa eu ver se ele... Aqui já terminou, né? Aqui já terminou Até quando você compila ele E pra enviar... Isso aqui ele vai rodar e vai enviar lá pro nosso computador Lá pro Mac Certo? Então olha só o que vai acontecer aqui Vamos voltar aqui pra ele Já vamos estar vendo, tá? Veja que nós estamos aqui nos certificados aqui Nos estávulos Agora a gente vai pro iTunes Connect Porque é aqui que nós vamos então conseguir então... É a suite, né? Que a gente vai conseguir então criar esse nosso app Certo? E botar todas as informações pra gente enviar ele É interessante pessoal que quem já assistiu as minhas videoaulas anteriores Veja que eu já tenho aqui dois publicados, né? Isso aqui já ensinei nas aulas anteriores Mas vamos lá Vamos dar um novo app aqui Nome Então aqui a gente vai dar um nome aqui Eventos com iBeacon Professor Neri Então ficou aqui o nome aqui O nosso idioma Brasil Aqui o ID do pacote, né? Então aqui pessoal é muito importante essa parte aqui Então aqui nós vamos escolher o nosso ID do pacote Certo? Que é exatamente o meu Com o videoaula Neri Project 1 iBeacon Certo? Tá aqui ele E aqui vamos botar então o SKU Vamos botar aqui então Eventos iBeacon Ele demora um pouquinho aqui pra atualizar Estou acessando ele remotamente, né? Eventos iBeacon, peraí Eventos iBeacon Vamos lá meu fio Ok Bom A gente vai selecionar a plataforma de iOS Certo? Vamos ver se está tudo ok aqui Agora a gente já pode estar criando ele Tá? Então Depois que você fez esse cara aqui Olha só Depois que a gente vem aqui Então aqui tem os dados Aqui que você vai preencher A URL da política de privacidade Né? A gente pode estar registrando um novo ID do pacote Não é o nosso caso Certo? E aqui então tem as informações aqui E aqui a gente pode estar adicionando Tá ok? Ver na App Store Tem aqui a questão dos preços A disponibilidade Né? Então isso aqui é muito interessante Tá pessoal? Aqui nós temos aqui Preços e disponibilidade Tá? Aqui tu vai escolher o preço Tá bem lento aqui Deixa eu ver se consigo Ah Vou selecionar aqui para o outro computador Que parece que está mais Mais fácil aqui de trabalhar Tá certo? Aqui nós temos A recompilação Aqui Bytecode Né? Então a gente pode estar Visualizando aqui mais Algumas informações Preparar para envio Então É muito interessante Pessoal Todas essas opções aqui Tá ok? Então é o seguinte Feito isso aqui Deixa eu ver aqui Como é que está aqui Ainda está compilando Né? Aqui ainda está compilando Deixa eu até Já vou salvar Esse camarada aqui Já está salvando aqui Aqui eu botei Umas informações básicas E aqui em atividades Olha Tem uma coisa importante Aqui ele está dizendo Olha só pessoal Que interessante que é isso Ele está dizendo o seguinte Olha aqui Envie suas compilações Usando o Xcode 6 Ou posterior Ou o Application Loader 3.0 Certo? Então Dentro lá do Mac Nós temos Um Application Loader 3.0 Certo? Se a gente vier aqui No Finder aqui A gente vai conseguir Visualizar Ele Onde é que está aqui? Vamos aqui em Em aplicativos Está aqui o Loader Quando tu instala Pessoal Está aqui Quando você instala O Xcode Ele já vem Com esse Application Loader Está ok? Então vamos acessar aqui A conta Nelijigoo 1418 Ok E aqui a gente vai Colocar Isso aqui Ah, eu acho que eu tinha Mexido A senha Desculpem E o E-mail também 04 18 9 40 Deixa eu ver aqui Ah, agora sim Beleza pessoal É É isso aqui Vejo que aqui Ele ainda estava compilando Aqui Mas tudo bem Ele já enviou para lá Tá? Então agora a gente pode estar Delivery Ou seja Envie o seu app Agora quase 5 horas Tem que assistir o Grenauzinho Hoje dia 25 do 10 Então eu só vou enviar Esse app aqui Vai dar dois cliques Aqui para ele abrir Aqui Ah, bom Ah, aí você vai selecionar Aqui a tua pastinha Olha o que temos aqui Pessoal Está vendo aqui Ah Project1 Ibicus Evento.ipa Olha aqui que beleza Está vendo Ah Exatamente Esse cara aqui Que nós vamos enviar para lá Porém agora eu lembrei Que nós ainda temos que Olha só Voltando para cá Aqui ó Olha o que diz aqui Foi enviado com sucesso Você pode encontrar Ele.ipa Lá no Lá na pastinha lá Chamada IOS Que foi o que a gente fez antes E dentro do nosso projeto Eu só não vou enviar ele agora Pessoal Porque agora eu lembrei Que eu ainda tenho que Converter ele Eu tenho que mudar Uma opção lá Para que ele Aceite Rodar tanto No celular Tanto no iPhone 64 bits Quanto nos Demais Está certo Então tudo isso aqui Eu ainda vou ter que fazer E depois Recompilar Isso aqui E depois enviar Novamente para lá Está certo Então eu vou Encerrar essa videoaula por aqui Na próxima Eu venho aqui para continuar E finalizar isso Um abraço Até mais E tchau Tchau